Meu torcedor brasileiro preferido, meu Palmeiras ganhou mais uma Ai Palmeiras, 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 mas mesmo assim nós que somos palmeirense a gente fica meio ressabiado ainda Cara, ressabiado, e vou falar porque, porque que ainda estou meio ressabiado Mas o Palmeiras ganhou, 3x1 em cima do coxa E o que me preocupa é esse golzinho que nós tomamos aí Mas, peço a você que se inscreva no canal caso não seja inscrito, é muito importante sua inscrição Mais da metade das pessoas que veem os vídeos não são inscritos no canal, cara Muito importante sua inscrição, se inscreve aí, cara, não custa nada, é de graça, tá Ajuda o canal a crescer aí, quanto mais gente inscrito, mais pessoas não inscritas recebem os vídeos E aí o canal vai crescendo sempre, né, sempre numa crescente Deixa o like, comenta, compartilha, peça pra quem não se compartilhar também, se inscrever Deixar o like, comentar e compartilhar Se quiser ajudar o canal, tem o Pix na tela, na descrição do vídeo Ou se preferir, valeu demais do YouTube, que é aquele coraçãozinho com cifrão Qual você clica e tem várias opções pra ajudar o canal Caso queira, eu até peço que me siga no Instagram Arroba Tadeu Verde E também no meu canal secundário, quebre toda cidade Que eu posso começar a postar lá, caso precisar Todo YouTube precisa ter um canal secundário Porque se tiver alguma surpresa, já posta lá e você tá inscrito E de novo, é de graça, cara, não custa nada Vai lá e escreve, não tem problema nenhum Vamos lá, né, cara Palmeiras ganhou de novo, 3x1 Um jogo, vou falar bem a verdade pra você Um jogo chato, não foi um jogo bonito de ver Não foi um jogo empolgante E por isso que eu falo, cara Se o Palmeiras jogar o que sabe O que pode, se o Palmeiras jogasse, né Contra todos os times do Campeonato Brasileiro Esse jogo, por exemplo Contra o Coxa, ia ser uns 8x0 9x10, sem exagero Sem exagero, porque o time do Coxa é muito fraco, cara Muito fraco E nós tomamos um gol ainda Um time que não fazia gol em ninguém, né Isso que é triste, né Por isso que eu fico com o alerta ligado aqui E aí o gol aconteceu com Tava 3x0 pro Palmeiras Vem um cruzamento lá Despretencioso Saiu o Everton na bola E junto foi com ele Foi o Luan Aí nenhum nem outro pegou A bola sobrou lá atrás Pro Aleph Manga Que tinha acabado de entrar, né Que teve o seu nome aí Envolvido aí Nas investigações Nesse rolo aí Da máfia das apostas Mas Não deu em nada O Coxa reintegrou ele ao elenco Ele chegou e fez o gol Os jogadores do Coxa nem comemoraram Pra você ter uma ideia Mas foi uma lambança, cara E o que me chama atenção É que de novo Não é tão, né A lambança acontece com quem? Ah, tem o Everton Olha o Luan Tava achando, cara Tudo quanto é coisa ruim Lambança Vai em cima do Luan E de novo, cara Eu gosto do Luan Como Sei lá, rapaz Como jogador Vi as entrevistas dele Parece um cara do bem Gente boa De família Cara, muito gente boa É um cara do bem A gente vê que é um cara do bem Mas tu leva azar no Palmeiras, cara Eu acho que se ele jogasse No meio campo ali Como volante E ele sabe armar bastante jogado Você vê que ele tem um passe muito bom De repente ele ficaria melhor, velho Tem que tentar uma outra posição pra ele Porque ali atrás É muito arriscado Ele já fez muita lambança Muita lambança aconteceu em cima dele Às vezes nem era culpa dele Mas acontece em cima do cara Eu gostaria muito De chegar um técnico Corajoso aí E botar Ou até o Abel mesmo Chegar um técnico Não vai ser sempre o Abel, né Pelo amor de Deus Ó Bata É o Abel O Abel um dia tem essa sacada E bota ele pra jogar no meio campo Quem sabe Ele não tentou fazer isso com O Navarro Com o Flaco Lopes Bota o Luan, rapaz Bota o Luan no meio campo lá Volantão Quem sabe E esse jogo assim, ó Só pra você ter uma ideia Sem forçar nada O Palmeiras deu 23 chutes no gol, cara Contra 7 do Coxa O Palmeiras finalizou 23, né E acertou 8 E o Coxa acertou 4 O Coxa foi até mais efetivo, né E isso é preocupante Porque o Palmeiras tomou mais um gol O Palmeiras era time que não tomava gol, cara E hoje tomou mais um gol E o que mais me preocupa É que no próximo jogo Do Campeonato Brasileiro Nós vamos estar sem o Gustavo Gomes Que não sei, rapaz Parece que perdeu a cabeça no final lá Começou a gritar, falar Ele tava querendo ser expulso, parece, ué Ou de repente ele pensou Bom, o próximo jogo é contra o São Paulo Se eu for expulso Eu acho que ganha De repente pode ter uma liminar Uma coisa assim, né Com o terceiro, com o quentão amarelo Não tem, cara E ele tá fora do jogo E vão ter o Luan e Naves Olha só Não tem um zagueiro mais no Palmeiras, cara O outro zagueiro que a gente tinha Tava no coxo com o Cevich Até que jogou bem com o Cevich Não jogou mal, não Marcou bem o Dudu Segurou bastante o Dudu ali Dudu até fez um gol depois, né Mas daí foi anulado Pelaquela var, né Aquela milímetros ali Que é coisa que eu acho foda, cara No futebol Devia ter revisto isso Eu acho que tem que ter uma Um mínimo ali Um máximo, cara Pô, não é possível É muito gol bonito que a gente perde, né Não foi esse o caso do Dudu Gol bonito Mas foi um gol que perdeu Que, cara Faz a diferença Tira um pouco a beleza do futebol Aí o Palmeiras com 52% de posse de bola 48% do Coxa Até deixou o Coxa jogar 15 faltam aos Palmeiras 13% do Coxa 4 cartões amarelos dos Palmeiras 5% do Coxa Olha só Não teve vermelho 3 impedimentos do Palmeiras Nenhum do Coxa Do Curitiba, né 11 escanteios pro Palmeiras E 5 do Curitiba Aí o Palmeiras mantém aí A vice-liderança 2 apenas atrás do Botafogo agora Porque o Botafogo perdeu o seu jogo, né Só que aí tem no encalço Atleta Mineiro com 17 Grêmio com 17 Grêmio também ganhou Atleta Mineiro também ganhou Fulminense também ganhou Tem 16 Atleta Paranaense também ganhou Ganhou do Botafogo Tá com 15 São Paulo com 15 Fortaleza com 14 Flamengo 13 Flamengo que joga ainda Contra o Vasco amanhã, né Então E aí lá na zona de rebaixamento Você tem o Goiás O América O Vasco da Gama E o Coxa com 3 pontos Agora o Coxa ainda, cara Se ele engatar 3, 4 vitórias aí Ele sai da zona de rebaixamento Ainda dá tempo Mas eu não sei não O Coxa esse ano, hein Tá bem complicadinho Mas esse jogo, enfim, né Palmeiras e Coxa Foi um jogo frouxo, né Palmeiras jogou Deixou o Coxa jogar A vitória aconteceu ao natural Os gols aconteceram ao natural Né Cruzamento E o Rony fez um gol também Pegando uma bola no cruzamento Assim, nada de diferente Nada de muito excepcional É que o time do Coxa Realmente é muito fraco, né Cara O Arthur fez o primeiro gol Do Palmeiras ao 30 E o Rony logo em seguida Aos 34 E aí depois No segundo tempo O Rony fez mais um gol, né Cara E aí pegou também Um cruzamento lá E pra dentro do gol E é isso, cara Assim O que eu falo? Poderia ser uns 8, 9 Se o Palmeiras jogasse Por exemplo, como jogou Numa Libertadores ali Contra o São Paulo Que o Palmeiras precisava Reverter o resultado Lá na final do Paulista, né Contra o São Paulo Que meteu 4 Ou na final O último do Paulista Contra o São Bernardo, né Que também o Palmeiras Podia ter vencido Que meteu 4, né O Água Santa, né Não é São Bernardo O Água Santa Podia ter meteu 4 Se tivesse aquela mesma Intensidade ali Nos jogos do Brasileiro Marcando a saída De bola adversária Apertando Tudo Ganharia de 8, 9 Tranquilo do coxa hoje Mas Não foi assim, né Mas é isso Mais um Três pontinhos Pro Palmeiras Se aproximando mais Do Botafogo E não podemos bobear, né Agora no próximo jogo Sinal de alerta ligado Porque é um clássico Contra o São Paulo Lá no Morumbi Sem Gustavo Gomes Eu não sei como é Que vai estar o Veiga Ou não Vamos ver como é Que vai estar essa galera Que não jogou hoje Porque a escalação Do Palmeiras hoje Foi um pouco Diferente Não jogou O Everton Mike Luan Gustavo Gomes Piqueires Rafael Gabriel Menino Arthur Dudu Rony E LG Porque eu não lembro Quem que é LG É o Luiz Guilherme Aquele menino É da base Acho que o Abel Dá um tapa na cara Ele é o Real Madrid Não coloca o Luiz Guilherme Não coloca o Luiz Guilherme É foda Beleza No mais tudo tranquilo Até mais Obrigado É da base